Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Estou aqui até com o blusinha de One Piece, né? Ontem foi a estreia aí de One Piece Red, filme muito bom, né? Eu sou muito fã de One Piece, né? Então estou usando aqui a Ropit ainda. Caiu os embargos de God of War Ragnarok e eu acho que a expectativa das notas eram basicamente essas aí que estão aparecendo, né? Essas daí eram as notas do jogo que eu acho que todo mundo estava esperando. E vamos comentar um pouquinho sobre isso, comentar sobre o Ragnarok agora que os embargos caíram. Óbvio que a gente não vai falar e nem comentar nenhum tipo de spoiler aqui. Na verdade eu nem devo mostrar imagens aqui, acho que vocês vão ver mais o meu rosto nesse vídeo. E eu devo colocar trechos aí de gameplay de coisas que já foram mostradas antes. Porque como muitos esperavam, né? O jogo é basicamente assim o que era o 2018, né? A gameplay e tal. Então eu acho que não tem muita importância mostrar muitas coisas. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar mostrando muitas coisas porque a gente precisa conversar só sobre o jogo. Enfim, né? E sobre aí a qualidade dele, o possível GOT desse ano, que vai ser muito louco, né? Então vamos falar aí dessas notitas de God of War, sobre o God of War Ragnarok, como é que está. Quero lembrar vocês também, se depois desse vídeo aqui você ainda não comprou o seu Ragnarok, aí você está querendo comprar, ele está mais barato, pelo menos nas lojas digitais. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês comprarem o seu. E também se você ainda quiser concorrer, a gente vai... Hoje é o último dia na real, tá? A gente vai estar dando ali um God of War Ragnarok para você participar. Então participa ali para você poder ganhar, tá? Então hoje é o último dia, by the way. Então vamos falar de God of War Ragnarok maravilhoso aqui. Então, né? O God of War Ragnarok, ele basicamente vai dar fim à mitologia nórdica do jogo. Aqui nós temos ali alguns anos que se passaram depois do Kratos, Atreus e Piriripororó. Vocês sabem disso, tá? Uma das coisas aqui, uma pegada que é um tanto diferente nesse God of War aí, é que ele tem uma parada na história, um sentimento. Óbvio que eu não vou comentar nada aqui da história para vocês, mas a história, ela tem um sentimento, assim. Ela tem uma aparência de um negócio mais descontraído, uma pegada mais descontraída. Por quê? O que acontece, né? Para quem segue os God of War desde sempre aí, desde os primeiros, mano, é sempre o Kratos boladaço com a vida, querendo vingança e etc. No 2018, é o Kratos e o Atreus de luto. E aqui se passaram alguns anos, mas não tem uma parada, assim, pesada nas costas dos personagens. Então, isso dá tempo e dá muitos momentos ali para o jogo ser bem descontraído. E você sente uma pegada um pouco diferente dos God of War que a gente está acostumado. Porque, realmente, é um negócio mais, assim, é diferente. Dá uma vibe diferente do jogo. Não que ele tenha perdido a sua essência, mas você sente um negócio que você nunca sentiu no God of War. Porque agora tem um pouco de espaço para isso, né? Diferente de todos os outros God of War aí que tivemos. Isso é curioso. O jogo, né, como muitos ali estavam na dúvida e etc. É que ele mantém o mesmo ritmo e a mesma questão no caso da gameplay do God of War de 2018 com algumas adições. Não são adições gigantescas que vão dar uma outra cara para o jogo. Na verdade, não chega nem perto. É tudo muito parecido, tá? A gente tem os baús clássicos da franquia, né? A gente tem os baús ali que já tinha no 2018. Muitas coisas de mapa, de algumas coisas novas, mas muitas coisas de mapa de você explorar, as sidequests. É a mesma estrutura, assim, tá? Como os desenvolvedores falaram, o jogo, ele não é para ser revolucionário. Isso daí deixou para ser no 2018. Ele é só uma sequência do 2018. Então, ele, de fato, é parecido com o 2018. O combate, os controles, sim, tem adições no combate. Como, por exemplo, o que já foi falado, que você pode imbuir a sua arma com fogo ali, né? Ou o seu machado com gelo. E tem inimigos que tomam danos com base nisso, né? Eles têm uma barra acima da barra de vida que você precisa meio que quebrar. E você precisa usar certos elementos ali, fogo e gelo, para quebrar essas barras de vida. Isso é algo novo, dá uma pequena estratégia para o jogo. Mas não é nada muito revolucionário na questão de combate, nem nada. Na questão dos menus, por exemplo, também, do jogo, eles foram reformulados, mas ainda não é algo muito bom. Eu nunca gostei muito dos menus do God of War 2018. Desse aqui, eu também não achei muito bonito, não. Ele pode demorar um pouquinho a acostumar ali. Teve algumas adições ali em questão de armaduras, em questão de você usar artefatos nas armaduras, né? Encantamentos, que é uma mecânicazinha nova, que você pode combinar vários encantamentos. São slots de encantamentos. E você pode combar esses slots, que dão alguns efeitos adversos para o combate do Kratos. O que é interessante, é uma mudancinha a mais. Mas fora isso, o padrão das armas de pomos, por exemplo. Ou das runas que você coloca e equipa nas armas. Você pode ocupar as árvores de habilidade, por exemplo. É a mesma linha do God of War 2018. Então, para quem jogou, isso aí não vai ser nenhum tipo de estranhamento, nem nada do tipo. Agora, em questão, algo que, para mim, eu acho que é o mais importante do jogo. É simplesmente a história e a progressão dela e como isso é contada. A história, ela é contada muito bem. Porém, existem momentos aí do jogo em que a história dá uma... Assim, ela começa muito épica, né? Vocês já viram falar que o começo é maravilhoso e tal. E depois ela dá uma esfriada por um longo período, assim. Não que ela fique chata, tá? Ela só dá uma baixada. Você toma um baque do começo ali e depois ela pega uma retinha para depois subir de novo e ficar maluca e épica. Então, a história tem uns momentinhos, assim, né? Que você fica meio que sentindo, pô, está meio vai e vem aqui, né? Dá uma arrastadinha e tal. Mas depois ela já começa a ficar boa e interessante de novo, né? Alguns momentos mais lentos ali, outros momentos que dá aquele ápicezinho. E depois volta para a lentidão da história. Mas, em geral, é uma história muito boa, tá? É uma história, assim, que você vai... Tipo, é meio difícil de explicar, mas você vai vibrar. Em alguns momentos você vai chorar. Em outros momentos você vai simplesmente rir. Então, é uma história que dá vários sentimentos mistos para o jogador. E isso é algo que eu gosto bastante, né? No Red Dead Redemption, por exemplo, 2. Isso aconteceu muito comigo. Então, é uma pegada gostosa da história do jogo, tá? Mas, cara, assim, acho que a maior preocupação do jogo em geral é com a própria história dele. E, cara, a história não vai deixar nada a desejar ali para o jogador, tá? Vai ser algo muito interessante. E eu acho que, do meu ponto de vista, deve, ali, sim, satisfazer bem os fãs. E vai ser algo que eu acredito que os fãs vão gostar. Em questão de nível de história, qualidade, eu achei que ela fica muito no nível de 2018. Se você achou história de 2018 boa, você vai gostar dessa aqui. Eu não achava, pelo menos, que ela ia ser um negócio muito superior. Ela é um pouco superior, sim, tá? Mas ela fica no mesmo nível de qualidade, assim, sabe? Do 2018, beleza? Mas extremamente satisfatório. Mano, se você está preocupado com história, etc., vai tranquilo que, mano, está bom. Então, você fica querendo saber algo que vai acontecer no jogo, tá? Então, cara, realmente vale a pena a história, é fenomenal. E é o ponto principal, né? Depois dessa reformulação da saga, é a história do Kratos. E a gente quer ver o que vai acontecer, né? Então, você vai ficar vidrado, querendo mais da história, sabe? O jogo também tem sidequests. É possível você fazer só a história e depois fazer as sidequests, se você for o cara mais ansioso aí do mundo, tá? E as sidequests também ali estão bem interessantes, tá? Porque, por exemplo, as sidequests, elas complementam muito bem a história principal. Então, vamos supor, tá? Vou inventar um cenário aqui. Tem um personagem X ali no meio da história. E, sei lá, ele fala, ah, eu vou ficar mais com vocês, não. Eu vou passear, eu vou, sei lá, vou criar uma fazenda. E vai depois, você acha uma sidequests desse personagem na fazenda e você meio que descobre o que aconteceu com ele, sabe? Não fica em aberto a história de alguns personagens secundários. Isso aqui é um cenário totalmente hipotético, tá? Não tem cenário de fazenda, tá? Mas deu pra entender, né? Então, as sidequests estão boas e elas meio que complementam bastante a história principal. Em questão de tempo de jogo, a história dura em torno de umas 22 horas, mais ou menos, que é um tempo bom. E ainda tem esses momentos que eu falei, né? Que é um pouco arrastado. E pra fazer o 100% leva em média de umas 45 horas aí. Tá com ali as divulgações de localizações de itens na internet, etc, né? Você consegue diminuir esse tempo também por umas 40 horas ali pra você fazer o 100% do jogo, se você quiser. Então, é uma duração boa, parecida com a de 2018, mas o jogo dá uma sensação de volume maior, principalmente nos mapas. Então, isso daí é um sentimento amplo do jogo. E a estrutura do mapa é muito parecida. Tem momentos mais abertos, áreas um pouco mais corredoras. Dá uma impressão de que parece que tá livre, mas é corredor. Muito o que acontece no 2018 também, sem tirar nem por muito. E assim, né? O God of War Ragnarok é isso aí, cara. Que as notas estão falando. Vai ser um jogaço, vai ser um dos maiores títulos desse ano. Sem sombra de dúvidas. Vai ser um jogão gigante, tá? Vai ter boas concorrências aí. Vai ser uma luta, uma briga boa. E, mano, se você, assim, tava esperando... Ah, será que decepciona? Será que cumpre o hype? Ela cumpre o hype muito bem. Eu acho que o jogador, né? O fã do God of War, o que quer ver a conclusão da saga nórdica. Vai se sentir muito satisfeito com a história do jogo. Aí, tá? Jogão. Um dos melhores títulos do ano. O que a gente esperava, né? Sem sombra de dúvidas. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.